Fala aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui no canal e hoje vocês vão conhecer, ó, a Bordas Garage, galera. Então, tô aqui no espaço fundo, do fundo da loja, pra poder entrar junto com vocês na loja pela primeira vez. Vamos lá comigo? Antes de qualquer coisa, se inscreve aí, deixa o like e vamos ver como que ficou. A porta tá ruim. Vamos dar a volta, galera. Bom, eu ia entrar por lá pra ficar mais fácil, mas não tem problema. Vamos entrar pela frente. E aqui, galera, é o nosso novo ambiente, com novas pessoas. Esse aqui vocês vão ver bastante aqui. Melhor se acostumar já, hein? É, melhor se acostumar que vai ter muita coisa aqui, galera. Vocês estão entrando junto com a gente, de pé direito. É um lugar novo, é um lugar onde eu tô atendendo também as pessoas, né? Não é só conteúdos que você vai ver junto com esse velho rapaz ou com aquele dali também, né? Que vocês vão ver também conteúdo junto com o Golzão. Vai ter conteúdo junto com os carros aqui da galera que acaba trazendo. A gente vai trazer muita coisa, gente. Aqui vai ser nosso laboratório. É uma coisa que não tem o que falar, velho. Vocês vão ver desde a parte técnica, que muita gente gosta. Até também curiosidade desses carros, dia a dia. Derevlog, que vai acabar acontecendo. E que esse aqui já foi muita besteira. A gente também tem parcerias agora forte também com a Motul. Cara, tá sendo um negócio, sim, de outro mundo. Trouxe esse lugar, esse espaço que chegou a hora da evolução. Chegou a hora de ter um espaço nosso, sabe? Tá tendo muita dificuldade. Tem muitas coisas que a gente tá aprendendo. Não digo dos carros, mas carros, normal. A gente sempre tá aprendendo. Digo coisas realmente de gestão. Coisas de como que é um negócio. Como que você consegue colocar em prática aquilo que você sempre sonhou, sabe? Tirar do papel é muito difícil. Então, desde a parte de gestão. Desde a parte de pagar as contas. Organizar um negócio. Construir tudo isso. Não é fácil, galera. Tipo assim, deixa eu comprar um elevador. Como é que instala? Quem chama? É tudo muito difícil no início. Mas, cara, tô externalizando pra vocês. Isso aqui é um sonho. Ter um espaço seu. Ter um espaço pra você montar seus carros. Pra também montar os projetos que vocês vão ver. Mas também trazer pra vocês muito conteúdo legal. Inclusive com os carros da galera. O carro da galera vai tá aqui. A gente vai gravar como a gente sempre fez. Sempre vai fazer. A gente fez um ambiente bem agradável. Com TV. Escapamentuzão. Esse aqui é um escapamentuzão de um Audi A3. Também serve no S3 e tudo mais. Todo de inox. É um... É aquilo lá. Depois eu vou mostrar pra vocês. É um difusor de pressão. É animal. Animal, animal, animal. Aquelas rodas lá são da STI Racing. Lá. E, mano. Assim. Tô tentando montar tudo do melhor jeito possível. Sabe? Um jeito bem agradável pra vocês. Quando quiserem visitar aqui também. Vocês poderem. Né? Olha o espacinho aqui da hora. Se liga. Se liga só. Ah, cadê o Rodrigo? Ô, mano. Cara, de novo, velho. Tá ligando? Ô, você vai sair e vai trabalhar. Vai trabalhar ou você vai querer ir embora? Ah, caramba. Vou falar pra você, viu? Ó, galera. Tentando montar aqui pra vocês. Mostrar pra vocês um pouquinho também daqui de dentro. Se liga só. Tem o... O negócio que eu já tô comprando pra poder gravar vídeo. Melhorar os vídeos também. Né? Toda a nossa marca. Ó aqui, ó. Simulador. Vamos fazer umas competição aqui e tudo mais. Tem PS4. Galera. Assim. Montando aqui no ambientizão que a gente curte, né, velho? E ainda por cima ali, né, uma coquinha e tudo mais. Então, mano. Assim. É um espaço bem aconchegante. É um espaço, tipo, que... Pra trazer vocês pra cá. Pra não só trazer quando vocês quiserem vir. Mas também gravar muito conteúdo. Vai ser um negócio bem legal. Inclusive, hoje mesmo, já tem uma coisa pra mostrar pra vocês. Olha só essa Picape Corsa, mano. Isso aqui é um sonho, tá ligado? Muita gente sabe que esse carro é um sonho pra mim. Era, né? Na verdade, ainda é hoje. E na verdade, esse carro seria quase utilizável aqui dentro da oficina. Porque uma caçamba ajuda demais. Só que, cara, esse carro chegou aqui pra poder trocar cabo de vela e vela. Tava falhando e tudo mais. E eu tava falando pro pessoal. Falei, gente, esse carro aqui sempre foi um sonho. Tipo, porque ela é diferente. A carroceria dela é bonita. O carro é sensacional, sabe? Motor 1.6, Ford. Meu, assim, é absurdo. E é super bem montadinho, ó. Banquinho de couro. É bem mais confortável, né? Eu preferia muito mais um desse aqui do que era um Assaveiro na época. Comenta aqui o que vocês preferiam na época. Eu, particularmente, seria doido num carro desse aqui. Eu acho mil vezes melhor. Cara, assim... Ah, vocês estão me perguntando. Cadê o mecânico, né? O mecânico não tá aqui. Inclusive, acabou de chegar agora. O meu mecânico tem um Peugeot. Já deu pra ver que é bom, né? Claro, esse motor aqui é 1.6. E... Mano, assim, é um carrinho muito esperto. Muito esperto mesmo. E aí tem um intakezinho aqui, né? Montou, na verdade. Tem um escapezinho. Gostosinho até, né? Só o final. Só o bafadão final. Então, ó. O bafadão final. Da hora. Rodinha taluda. Inclusive, galera, esse carro aqui vai pra venda, tá? Ele vai pra venda, esse carro. Ó a caçamba, que legal, velho. Cara, é... É o que eu falo pra vocês, gente. Isso aqui... Quando você vai ficando mais velho, você começa a ver o quanto que esse aqui é bom, velho. Ajuda demais. Ajuda demais. Deixa eu mostrar aqui pro tempo pra vocês. Quer ver? Ó. A interna desse carro. Se liga. Olha como que é mais... É... É plástico um pouco... Plástico duro. Não, é um pouco mais confortável, assim. Vai. É um pouco mais bem acabado. Não dá nem pra comparar, né? Um carro desse aqui, por exemplo, com a Saveiro, né? Por exemplo, de época. Tem muito mais conforto. O banco já é confortável, né? O carrinho é bem montado, né? Radiozinho, ó. Top. Eu tô sem a chave aqui. Mas, ó. Não tô indo até tinha o preto, ó. O carro é muito legal, cara. É muito bem montadinho. O carro é show. Então, assim... Isso aqui sempre foi um sonho na época. Pra muita gente que gostava de picar por Corsa, né? Tinha gente que não gostava e tal. Tudo bem. Mas é um carro diferente. É um carro legal. E pode ter certeza que muita gente que vai ver esse vídeo aqui sempre teve um sonho de ter um carro desse. Me liga o Distrito Federal. Ô, louco, velho. Do nada. Não entendi. Vai ser o Banco do Brasil. Só compra. Não tem nenhum problema, não, mano. Eu te contratei sem saber nada. Não puxei histórico, nada. Tem parte do criminal. Tem nada, não, né? Tô limpo. Então, tá bom. Seguinte, galera. Ó. Uma coisa que é legal também aqui na oficina. Eu mostrei que foi um presente de um seguidor. Cara, se liga que revista legal, gente. Que animal, velho. Mano, olha só. O negócio é muito bonito, cara. É de colecionador, tá vendo? Ó. Deixa eu abrir aqui. Pera aí. Ó. Se liga só. Que top. Mão. Que da hora, velho. Eu quero botar esse revisteiro aqui com um monte de revistas. Se vocês tiverem alguma revista aí, me manda aqui no comentário que eu quero comprar, tá? E aí, gente. Tipo assim, teve muita dificuldade na época, né? Por exemplo, achar ferramenta. Toda a parte ferramental. Toda a parte ferramental, essas coisas, né? Você vai comprar isso aqui tudo zero? Rapaz, você vai enfiar o pé na jaca. É muita grana, entendeu? Então, tipo, fui procurando de oficina que tava se desligando, que não tinha mais, né? Que nem essa parte aqui de coletor de óleo, né? Essas bancadinhas. Aí você vai comprando... Aí você tem que comprar o armariozinho. Você vai comprar um topzão? Cara, é caríssimo, tá ligado? Um scanner. Um multímetro, né? Aí você vai ter que comprar os produtos, óleo, 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 compro e venda. Inclusive, quem precisar, só chamar. Aí tem que pegar todos os negocinhos que a gente faz, por exemplo, pra poder... Os plásticos que a gente passa nos volantes dos carros, sabe? Os tampa-placa, todos os produtos, sabe, gente? Que a gente usa no carro da galera, né? Que a gente lava e tudo mais. Mano, assim, cada detalhe, cada coisinha, que por isso que demorou tanto pra poder finalizar isso, sabe? É muita coisa. E por isso que eu peço pra vocês o like de vocês e que vocês se inscrevam, porque vem muito conteúdo. Não vai vir conteúdo só desses aqui que eu tô explicando pra vocês, essa introdução. Não é um vídeo que vai subir a não sei quantos mil views. Você participa, mas... Não é esses vídeos, mas é um vídeo introdutório que vocês precisam saber o que que isso daqui vai se tornar, o que que vai ser, né? E o que que vocês vão começar a ver muita coisa aqui dentro, tá bom? Tamo junto. Se inscreve aí. Deixa o like. Não se esquece que agora vai ter muito conteúdo pra vocês, tá bom? Tamo junto. E vamos que vamos. Véi, vai. Mostra pra todo mundo que você aprendeu. Ó. Ai, é isso aí. Tá vendo? Aí, tá vendo? Deu merda, hein? E aí, tá vendo? Tchau.